Então galera, sobre essa situação aí do Rafinha, ele deu uma declaração aí muito interessante para o Ale Oliveira no YouTube, ele falou o seguinte, estou bastante avançado com o Flamengo, não vou mentir para ninguém, se eu voltar para o Brasil, o Flamengo é minha primeira opção, tenho que manter minha palavra, o Flamengo me procurou há mais tempo, o Lincoln, empresário, está sempre me ajudando no Brasil, mas desde o ano passado a gente teve uma conversa e as coisas estão bem avançadas, olha aí, como a Raíssa também sempre passava para vocês, nas próximas semanas eu devo decidir meu futuro e se o Flamengo tiver paciência para me esperar, é a minha primeira opção, essa é minha última temporada no Bayern, falando sobre a situação dele lá no Bayern, eu só fico na Europa se aparecer algo muito bom, se aparecer alguma proposta de nível em time que vai brigar e eu jogar, aí eu fico, no caso, ele quer, deixou a entender que se for um time de ponta e tal, para ele continuar jogando lá em alto nível, ele falando que aí ele fica por lá, eu estou no melhor momento da minha carreira, bem fisicamente, nunca machuquei, eu quero novos desafios e disputar em alto nível, não vou ficar na Europa só para dizer que estou aqui, ele também fez questão aí de elogiar o Flamengo, muito bacana, a torcida do Flamengo já vai gostar dessa declaração dele, é muito time grande no Brasil, mas o Flamengo é o maior, tá certo? Eu nem assinei nada com eles e os flamenguistas têm muito carinho comigo, eu só agradeço esse carinho, fiquei espantado, olha aí, entrevista para o Alê no YouTube, fantástica, fantásticas as declarações do Rafinha e conquistando de vez o coração da torcida rubro-negra, que aguarda muito a chegada do lateral do Bayern. Esse canal é um oferecimento Legos Box, armazenagem é com a gente. Uma notícia urgente, antes da gente continuar com o nosso vídeo, com a cobertura do Nindorubu, com várias outras informações para vocês, o Flamengo finalmente anunciou o novo patrocinador máster do clube, uma expectativa acima de 30 milhões de reais, somando a parte fixa e variável do contrato. Já o conselho diretor anunciou então essa situação do patrocínio máster e vai agora para o conselho deliberativo, tá? Inclusive eu sou conselheiro do Flamengo, eu vou participar dessa votação de aprovação ou não, então a gente vai avaliar muito bem essa situação, se tem mesmo a possibilidade do Flamengo conseguir alcançar esses 30 milhões, acredito que sim. Uma outra coisa interessante para a gente falar é que são contratos de... vão ser no total menos de dois anos, porque é até dezembro de 2020, então menos de dois anos de contrato, mas é isso aí. exercício aí, né, 2019, 2020, então Flamengo tendo aí esse patrocinador máster em 2019, não precisa se preocupar no início de 2020 com essa questão de patrocinador máster, agora é se preocupar com a questão da manga, né, e o meião que tem aquela negociação que eu falei com vocês com o Chefes Clube. Uma outra situação para a gente passar para vocês aí, cara, eu conversei com o Mauro César ontem, né, o Mauro César Pereira da ESPN Brasil, e a gente estava conversando sobre toda essa questão, né, eu não fui a favor dele, no caso, ter citado a empresa, e o cara foi demitido, né, o Reginaldo, que foi o cara que xingou ele, já teve também outros xingamentos aí no Twitter, muita gente printando, mostrando, mas foi um cara que, por exemplo, eu já tive respostas e conversas com esse Reginaldo no Twitter, ele sempre me tratou com muito respeito, mas eu tenho muitas pessoas que me tratam mal, né, que me xingam, que me acusam, que não respeitam, e o que eu tenho a dizer, gente, é que eu acho que ou eu xingaria de volta ou eu bloquearia. O Mauro, no momento de cabeça quente, acho que fez aquilo ali, acabou que o... Até a empresa diz que, no caso, foram outras situações já somadas e que isso aconteceu, mas eu não teria feito aquilo, porém, eu acho que não adianta também a gente estar aqui para julgar, tá? É... No fundo, a internet, hoje em dia, é um território hostil, né, onde as pessoas acham que podem xingar à vontade, tratar mal todo mundo, da forma que elas bem entendem, e que não vai acontecer nada. É... Eu... É... Fico muito triste por esse rapaz, o Reginaldo, com 10 anos de empresa, perdeu o emprego dele, né, até gostaria de poder ajudá-lo a conseguir um novo emprego, mas a gente, infelizmente, sabe que quando você é atacado, você pode ter uma resposta, às vezes, um pouco mais... É... Enérgica, e foi o que aconteceu. É uma pena que tenha chegado a esse ponto, mas eu vou encerrar, a partir de agora, esse assunto, eu não toco mais nesse assunto, tá? É... Já falei que tô aí também, é... Pro que der e vier pra ajudar essa família, a família também não tem nada a ver com a história, né, o cara também, é... Por um minuto, achou que tava... É... Discutindo pelada, discutindo futebol, falando... Entendeu? E no futebol tem palavrão, por isso que as pessoas, às vezes, muitas vezes usam, né, nas redes sociais o palavrão. Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar aí com o nosso vídeo. Olá, galera, saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo. Rubro-negras, você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação, sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí sempre pela audiência. A gente tá aqui, novamente, no Nindurubu, né, nesse treino do Flamengo, aquecimento que a gente pode acompanhar. Os jogadores, né, do elenco principal já estão no gramado. ontem treinaram internamente, como a gente mostrou pra vocês e hoje a gente mostrando novamente o treino aqui, né, lembrando que o Flamengo enfrenta o Fluminense e tem toda aquela questão. Vale ou não vale a pena disputar semifinal e final de Taça Rio? O que vocês acham? Comentem aí. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Flamengo sempre, ainda mais em clássico, o Flamengo tem que ganhar, o Flamengo tem que estar disputando tudo, né, que ele participa. Mas, não há dúvida, né, que já estando na semifinal e final do Carioca, às vezes você tendo uma Copa Libertadores aí pela frente, isso pode vir a atrapalhar, ainda mais se você tiver jogadores machucados. Deixa eu mostrar um pouquinho de imagens pra vocês e eu retorno aqui pra tecer mais alguns comentários. Ali o elenco principal hoje, né, já no campo de treino aqui no Nindurubu. Eles que não treinaram no campo ontem, só na parte interna, porque foram jogadores que, né, atuaram contra o Madureira. O Gabigol ali, Nego Ney, né, meteu dois gols e estão aí no gramado hoje. Nessa preparação aí matinal pro jogo contra o Fluminense. Lembrando que o Flamengo treina de novo amanhã, né, no sábado, nunca é aberto pra imprensa. Hoje, treino do Flamengo matinal sempre com os quero-queros fazendo a festa. Muito bacana aqui, cara, esse visual é sempre muito legal. Pra você ver, a gente lá acompanha o grupo todo aí, né, no campo. Elenco treinando aí, né, e o Vitinho de volta aí já com chuteira também. Interessante a gente falar isso pra vocês, Vitinho já com chuteira, né, treinando, né, se recuperou, quem sabe, né, quem sabe consiga entrar aí contra o Fluminense. Bom dia. Bom dia. A gente viu o Geovânio, né, há poucos dias reclamando que ele não teve oportunidade no Flamengo, porque veio com o presto, os jogadores vinham contratados a preço altíssimo e tudo mais. E você chegou, independente da forma que você chegou, né, contratado ou emprestado, da forma que você chegou, você chegou e já logo no primeiro jogo você conquistou o seu espaço. Como é que foi essa sua chegada, essa sua recepção pela torcida? Como que você conseguiu já chegar assim no Flamengo e mostrar, marcar o seu território ali, ó, eu sou titular aí, eu tô indo bem aqui. Cara, eu acho que eu sou um cara bem diferente em relação a isso. Em todos os clubes que eu passei, e aqui não vai ser diferente, sempre houve entrega da minha parte, e isso acho que mostra a minha entrega dentro de campo, durante os jogos. Então, eu cheguei, a contratação foi bem diferente, né, muito tempo, né, e quando eu pude chegar aqui, já pude mostrar já o meu valor. Então, acho que eu resumo isso em trabalho. Eu sou um cara bem dedicado em tudo que eu faço, e sempre que eu entro dentro de campo, eu entro sempre para dar o melhor. Então, vamos lá. Eu procurei o marketing do Flamengo hoje com relação aos ingressos, né, muita gente preocupada com a questão do que está acontecendo, possível reciprocidade entre o Flamengo e, no caso, o Penharol do Uruguai. O que acontece? O Penharol do Uruguai teria pedido os ingressos para disponibilizar lá em Montevideo. O Flamengo, né, segundo a informação que foi publicada no Jornal Globo, o Flamengo teria dado de ombros e não teria, né, sequer conversado com os dirigentes do Penharol. Com isso, os ingressos iriam, né, ser disponibilizados apenas num local aqui no Rio de Janeiro, nas vésperas, 72 horas antes da partida. Eu questionei eles, falei, olha, a gente tem muita gente viajando para lá, né, muitos torcedores viajando para Montevideo e seria interessante, né, o Flamengo disponibilizar, sim, esses ingressos lá em Montevideo para eles comprarem lá antes de virem para cá e a gente exigir que eles também fizessem o mesmo para a gente já sair daqui do Brasil com os ingressos na mão. O que o marketing do Flamengo respondeu é que o Penharol não quer pagar pelos ingressos. Eles querem os ingressos de graça para eles venderem e aí sim depois pagarem o Flamengo, tá? O Flamengo teria que mandar esses ingressos de graça para eles. A minha sugestão, né, se é que a gente tem condição de fazer isso, é que o Flamengo negociasse com esses dirigentes, até porque para não criar uma animosidade, né, é uma torcida conhecida por, teve confusão com a torcida do Palmeiras, né, com o próprio time do Palmeiras, a torcida, a mancha verde lá teve que se meter e tudo mais. Gente, seguinte, eu acho que podendo resolver essa situação da melhor forma possível, por que não? Oferece aos caras, manda os ingressos para lá, eles vendem lá e já combina que eles mandem para cá também o ingresso, né, vai facilitar a vida de todo mundo, não cria essa animosidade, ainda mais com uma equipe sul-americana, que é conhecida, né, por não aceitar muito bem as derrotas e ter confusões envolvendo as organizadas deles lá, a Barra Brava e tudo mais. E quem nós tivemos o prazer, né, de ver chegando, estava aqui com o Caimota, né, o setorista do Globosport.com, a gente viu ele passando para, entrando de muletas aqui para se preparar, né, para recuperar, fazer a recuperação com o Tanuri no departamento médico, né, já operado, fala irmão, foi o Henrique Dourado, muito feliz, né, de saber que o Henrique Dourado procurou a estrutura maravilhosa que a gente tem aqui no Ninho do Urubu, né, procurou essa estrutura para se recuperar, é ele que já não é mais atleta do Flamengo, que foi negociado, né, para o futebol chinês, veio procurar o Flamengo para se tratar, isso aí, é, a gente só percebe ainda mais o carinho que o Dourado tem pelo Flamengo e a noção que ele tem de que aqui realmente é um centro de treinamento de alto nível, né, parabéns aí para o Flamengo, é, por esse acontecimento, né, muito bacana, um jogador que saiu procurar o clube de novo, né, e eu vou dizer para vocês o seguinte, é, torço muito pelo Dourado, é um cara do bem, cara gente boa, então fica aí a hashtag para vocês, Força Dourado. O Flamengo limpou, né, toda a área já, né, onde tinham os módulos, né, aqueles containers e tudo mais, foi tudo retirado, né, eu vou mostrar para vocês aqui agora, aqui no Indorubu está tudo, né, olha aqui, ó, vou vir aqui mostrar para vocês, está tudo, né, limpo já, e o Flamengo vai fazer um estacionamento nessa área aqui, ó, onde ficavam, né, os containers, está tudo aqui, está certo? O Flamengo vai fazer um estacionamento aqui nesse local e um monumento, uma capela, eles estão decidindo ainda o que vai fazer aqui nessa entrada, tá, essa entrada aqui lateral, que é onde a imprensa vai estacionar, aqui vai ser um estacionamento para a imprensa, tá, e a entrada lateral deve muito provavelmente ter um monumento aqui ou uma capela ali na lateral, está certo? O Flamengo, né, limpando toda essa área aqui e agora, né, devem começar já a preparar, né, todo esse estacionamento. Eu finalizo esse vídeo aqui para vocês, né, lembrando vocês aí que tem o lançamento da camisa do Flamengo, do novo manto, né, no manto de jogo 1, agora, nesse sábado, às 14h, em todas as lojas, né, quando abrirem, mas às 14h tem um evento com o lançamento do busto, né, estátua do Leandro lá na Gávea, e que à meia-noite de hoje para amanhã, nós estaremos ao vivo com vocês, mostrando o novo manto direto do estoque das lojas aí oficiais online, da loja.flamengo.com.br, eu e o Julio Amato estaremos mostrando para vocês. Vou deixar vocês agora aí com a entrevista rapidinha que eu fiz, falei sobre seleção brasileira, com o nosso zagueirão Rodrigo Caio. Beleza? Tudo bem? Tranquilo, primeira vez que você tem esse contato assim, de autógrafo, de carinho com o torcedor do Flamengo? Sim, eu tive uma, a gente teve uma lá, acho que lá na Flórida, né? Na Flórida, na Flórida, e aqui no Brasil? Aqui no Brasil é a primeira vez, pô, bacana, é bacana receber esse carinho, só tem que agradecer o carinho que a torcida está tendo comigo aí, espero representar muito bem dentro de nós. Já está se sentindo em casa com a torcida do Flamengo? Sem dúvida, sem dúvida, como se eu jogasse aqui há muito tempo, isso aí é uma alegria muito grande para mim, faz com que dentro de campo eu entre em cada vez mais solto, mais tranquilo para jogar e desempenhar o meu melhor, então fico muito honrado, muito feliz, espero cada jogo poder mostrar o meu potencial, defender essa camisa, honrando da melhor forma. Você está sendo muito elogiado, né? Até estão falando já em seleção brasileira, o Flamengo tem tido muitos jogadores convocados em seleções de toda a América. Você vai estar mentindo se falar para mim, se não falar para mim, que você tem esse sonho também de ser convocado de novo e tal, como é que você está vendo tudo isso? Claro, fico feliz com os elogios, acho que a equipe vem muito bem, a gente vem evoluindo a cada jogo, e isso favorece a todos os jogadores, então acho que o mais importante é isso, sempre pensando no coletivo, que o individual vai aparecer, mas claro que eu tenho esse sonho, eu tenho esse objetivo da minha carreira, mas procuro viver dia a dia, podendo trabalhar da melhor forma nos treinamentos, quando chegar no jogo mostrando o meu potencial, que o que tem que ser, vai ser, é isso que eu procuro sempre pensar, um dia de cada vez, e se for para ser no futuro, quem sabe, quem sabe que o mais importante é que eu esteja preparado para quando a oportunidade chegar. E a cabeçada está funcionando bem, né? A impulsão está boa. Está bem, está bem, está em dia, graças a Deus. Valeu, irmão. Atende a galera aí, vai junto.